Bem, ministro, a Força Nacional, uma parceria do governo do estado do Amazonas com o governo federal, mandou recentemente mais 24 homens para reforçar o policiamento no sul do Amazonas, precisamente na comunidade de Santo Antônio do Matupi, no município de Manicoré, para reforçar as ações de segurança nas áreas de desmatamento ilegal e conflito agrário da região. Pergunta ao senhor, ministro, há um trabalho específico para intensificar a campanha do desarmamento nessas áreas de conflito? Sem sombra de dúvida. Eu tenho conversado, inclusive, a respeito com o governador Omar Aziz, que é um grande parceiro do governo federal, do Ministério da Justiça, exatamente na perspectiva de nós termos o ataque a essas situações de violência. Nestas zonas de conflito, é importante ter claro que nós temos várias causas que geram essa situação. O armamento excessivo é uma delas e, portanto, a intensificação da campanha de desarmamento é central. Mas há outras causas. Boa parte destas situações de violência que acontecem no norte do país tem a ver com disputas agrárias, ou seja, com a não regularização fundiária, disputa por terra, que gera também disputas geradas, que propiciam disputas causadas pelo desmatamento, por situações de criminalidade muito específicas de certas regiões do país e, portanto, também da região norte. Nós mesmos desenvolvemos, por determinação da presidenta Dilma Rousseff, a chamada Operação de Defesa da Vida, que foi lançada com a ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e as polícias estaduais, naquele momento em que nós tivemos lamentáveis acontecimentos na região norte do país, com várias pessoas sendo exterminadas e várias pessoas colocadas sob risco. Eu estive presente no estado do Amazonas, estive no estado do Pará, estive em outros estados brasileiros, justamente para discutir com os governadores esta linha de trabalho. Ou seja, nós temos várias frentes de atuação nos estados do norte do país, em certas zonas de conflito, para que nós possamos reduzir a criminalidade, reduzir a violência, reduzir a taxa de homicídios. A campanha do desarmamento é uma delas. Mas, além disso, nós temos que atacar as causas, tratar, e isto o INCRA vem cuidando, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vem cuidando, o Ministério do Meio Ambiente vem cuidando, quer dizer, atacar a questão do desmatamento, atacar a questão da disputa fundiária, através da regularização dessa situação, porque, se por um lado nós temos que atacar em si o problema pela ótica da segurança pública, no fundo nós também temos que atacar as causas sociais que geram esse problema. Essa é a razão pela qual nós temos atuado muito em conjunto com esses ministérios. Não é um problema fácil de resolver, mas nós temos buscado cumprir o nosso papel numa parceria muito estreita com os governadores dos estados e, principalmente, o estado do Amazonas, com o meu querido amigo governador Omar Aziz. Há uma parceria com os países vizinhos da tríplice fronteira para combater esses crimes que acontecem nas fronteiras, principalmente aproveitando a Operação Sentinela, que é feita pelo Brasil? A pergunta é muito boa, Samara, porque o nosso plano de fronteiras, ele parte de um pressuposto. Nenhum programa de segurança pública consegue ser efetivado se não houver a integração de todas as forças que atuam nessa área. Por isso que nós integramos as forças do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, por isso que nós integramos as forças federais com as forças estaduais, criando, inclusive, comitês de gestão integrada nos estados de fronteira, como hoje nós temos em vários estados, e por isso que nós estamos buscando o mais possível integrar as forças policiais brasileiras com as forças policiais de outros países. Nós temos já vários acordos de cooperação e de integração destas forças, com resultados bastante positivos. Por exemplo, nós temos tido um trabalho bastante estreito de colaboração com a Polícia Paraguaia, o que nos permitiu, recentemente, a erradicação de plantação de maconha em solo paraguaio feita pela Polícia Federal Brasileira. Da mesma forma, nós conseguimos fazer uma forte erradicação de plantações de coca ilegais no Peru, também com esta colaboração. Hoje, a Polícia Federal tem vários adidos nas nossas embaixadas em outros países. Temos adidos no Paraguai, temos adidos na Bolívia, temos adidos na Colômbia, temos adidos no Peru, ou seja, nós temos um entendimento, e cada vez mais buscando um entendimento muito forte com os países da região de fronteira, porque sem esta integração, sem esta troca de experiências, sem esta troca de informações, nós nunca conseguiríamos enfrentar a contento esse tipo de criminalidade que entra no país pelas fronteiras. E, recentemente, inclusive, tive uma reunião com o governo francês por uma questão que, às vezes, as pessoas não lembram. O Brasil tem uma fronteira com a Guiana Francesa, que é território francês. E nós temos já uma ponte que está para ser inaugurada, que liga o Brasil à Guiana Francesa, que liga o Brasil à Cayenne, a Cayenne não, mas à Guiana, onde a capital é Cayenne. E isto dará problemas futuros muito sérios se nós não tivermos uma integração com a polícia francesa ou desenvolvendo uma política de segurança naquela região. Por isso, esta vem sendo uma preocupação central, uma preocupação forte do governo brasileiro, discutindo políticas que integrem efetivamente as polícias, não só dos países que fazem fronteira conosco, mas também com outros países do mundo, uma vez que hoje o crime, infelizmente, também passa por um processo de integração globalizada. E nós temos que ter essa integração internacional para que nós possamos enfrentá-la à altura. E nós temos que ter essa integração internacional para que nós possamos enfrentá-la para que nós possamos enfrentá-la para que nós possamos enfrentá-la para que nós possamos enfrentá-la.